Oi, pessoal! Hoje viemos fazer uma surpresa aqui para a Elisângela da Vini. Nós viemos conhecer o projeto Florescer, no Jardim Samambaia. Será que ela está aqui? Vamos lá dar uma olhadinha. Vou de casa. Olá! Tudo bem, Elisângela? Sejam bem-vindos. Viemos conhecer aqui o novo espaço desenvolvido. Isso, é um espaço que é muita benção de Deus. Eu só tenho gratidão por tudo que eu estou conquistando, que eu estou conseguindo. E esse é um espaço que é para vocês, que é para a comunidade. Eu tenho muito orgulho de apresentar a vocês o projeto. Então, vamos conhecer, vamos entrar. É importante todos saberem que tudo que tem aqui é doação. Tudo é fruto de doação. Aqui vocês estão vendo, é uma recepção, um espaço pequeno, mas assim, bem aconchegante. Nada foi assim, comprado. Tudo foi realmente doado. Eu fui no boca a boca com amigos, em casa, com a família. E todo mundo foi dando um pouquinho para eu conseguir montar esse espaço. Aqui eu tenho uma cozinha de apoio, de precisar preparar alguma coisa para as nossas visitas, para as pessoas que forem frequentar aqui. A gente consegue fazer pelo menos um lanchinho rápido, né? Precisa de alguma doação? Falta alguma coisa para complementar essa cozinha? Falta bastante coisa, vocês vão ver agora. Principalmente aqui, vem que vocês vão ver a minha futura sala. Essa daqui é a minha sala. Então, eu ganhei a mesa já. Faltam as cadeiras, né? Uma cadeira e mais duas aqui. No meu projeto, eu quero também colocar um sofazinho aqui. Ou duas poltronas, para também poder, quando receber mais pessoas, conseguir fazer uma reunião. E aqui é onde eu vou estar conseguindo elaborar mais a parte administrativa de tudo. Ou até mesmo atender uma família quando chega e precisa de mais privacidade. Esse espaço tem uma visão muito bonita, né? Tem, muito privilegiada. Não é à toa também que eu escolhi aqui para ser minha sala, porque eu amo o verde, amo a natureza. E lá embaixo, vocês veem, tem um campinho, né? Que a gente ainda vai limpar, vai organizar. Que a gente no futuro também pode estar usando para atividades, práticas, esportivas. E é um espaço bem legal. Esse projeto é um projeto feito para a comunidade aqui de Mairiporã, né? Que é onde eu costumo sempre fazer os trabalhos sociais. Tem mais, não acabou aqui não. Tem mais um pouquinho lá embaixo. Tem mais espaço. Vou levar vocês para conhecer um outro espaço bem bacana. Sim. Olha, aqui... Então, esse é um outro espaço, que é assim... Vai ser uma parte muito importante desse projeto. Porque esse local, desde a primeira vez que eu vim aqui, eu já vi um consultório funcionando. Então, a ideia é essa. E tudo é tão por Deus que eu já consegui uma maca. Eu já consegui a mesa. Faltam as cadeiras. Falta a pintura, que eu estou me organizando agora. Consegui já a tinta. E trocar esse piso, porque, infelizmente, vocês podem ver que o piso está todo descolado. E eu acho que para fazer um atendimento da saúde, a gente tem que ter uma coisa limpa, transparente, bem organizado. Eu, como profissional da saúde, que sou psicóloga, sempre atuei nessa área da saúde. E por trabalhar tanto tempo, eu vejo a necessidade que a gente tem hoje desses atendimentos nas comunidades. Então, aqui, a ideia é de ter voluntários, médicos, principalmente pediatra, clínico geral, ginecologista, que possam se disponibilizar uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, para prestar atendimento à população. E eu já estou em contato com alguns. E nós só estamos nos organizando em relação de agenda e também estruturar aqui, para a gente poder começar esses atendimentos. A gente não pode esquecer que nós estamos no meio da serra, que a gente depende de ônibus, que a gente não tem nenhum hospital aqui próximo, que a gente não tem nenhum pronto atendimento. Ou seja, a prevenção é a melhor saída, ainda, para essas pessoas. Sempre é, né? É melhor prevenir do que fazer o tratamento. Então, a gente conseguindo aumentar os serviços em saúde para a comunidade, eu acho que já seria um grande ganho. Aqui eu improvisei, olha a minha recepção, que linda! Aqui vai ser a recepção. Então, as pessoas aguardam aqui, ainda preciso de um filtro também. Imaginem que aqui tem um filtro. Aqui vai ser a recepção, né? Então, as pessoas entram por aqui. Aqui é um banheiro independente, um toalete. E eu vou ter uma porta, que ainda também não tenho, né? Preciso de uma porta aqui, para poder ter acesso ao consultório. Então, é isso. Agora é correr atrás desses equipamentos, para conseguir dar estrutura. E também dos profissionais, para virem e participarem. Por isso que o nome é Florescer também, né? Por que florescer? Porque eu acredito que todos nós já temos algo dentro de nós, né? A gente... É, porque para florescer, significa que você já tem uma semente lá, né? Que ela só precisa brotar. E aí, eu estou buscando recursos para estar brotando nessas pessoas, para estar florescendo. Isso, o altruísmo, a caridade, a disponibilidade de trabalho voluntário, uma melhor saúde, né? Então, em cada um, a gente vai conseguir florescer algo, né? E eu também estou florescendo com o projeto. Então, isso é maravilhoso. Tem mais espaço por aqui, né? Tem mais um espaço, que é a parte das doações, né? Porque como a gente vive de doações, a gente tem que ter um espaço para poder se organizar, né? Então, aqui eu tenho toda essa parte, que são as doações que eu recebo. E agora, Érica, eu vou te apresentar um outro espaço, que faz parte do nosso projeto, que é o Bazar. Vem cá. Você não tem tido? Aí, eu falei... Elis, explica para a gente como é que vai funcionar esse Bazar. Então, esse Bazar, ele tem dois objetivos. O primeiro é de estar disponibilizando peças para a população, num preço, assim, de muito baixo custo. E o segundo objetivo é de nós, com esse dinheiro arrecadado, nós podermos reverter para o projeto. Porque eu tenho um custo. Tudo isso que vocês viram agora, né? Disponibiliza de um custo básico, que é o aluguel, conta de água, de luz. É a água, é o gás. É uma coisa ou outra que eu preciso ter aqui para poder manter toda essa estrutura. Como você consegue essas doações? Então, Érica, é um trabalho de formiguinha, que eu venho pedindo nas redes sociais, né? O tempo todo eu falo, pessoal, me doem roupas, sapatos, brinquedos, porque a gente também faz a campanha do brinquedo. Uma família que chegou agora, aqui no bairro, e não tem nada, e precisa de roupas. E aí, a gente faz aquele óbvio, aquele kit de criança, de adulto, de homem. E a gente doa. Legal. Quem quiser doar roupas, brinquedos ou sapatos, como é que pode fazer? Então, é só entrar em contato comigo pelas redes sociais, né? Elis Angela Davini. Ou, se preferir, pelo meu número de telefone, que vai estar aqui com vocês. Eu recebo todo tipo de doação, tá? Inclusive, imóveis. Tenho muitas famílias que, agora com essas chuvas, têm perdido muitas coisas, né? Pessoas que vêm de fora também, que chegam com a roupa do corpo e a gente acaba ajudando. Então, móveis, nós recolhemos roupas, sapatos, brinquedos, acessórios, utensílios domésticos, fralda, principalmente fralda, que é o meu maior problema hoje, porque é um produto caro, e que essas famílias que eu ajudo não têm condições de ter, de pagar. E cesta básica, né? Cesta básica também é um produto caro e que tem grande circulação nesse meu trabalho. A gente, tudo é um aprendizado na vida, né? E você tem que ter um foco, acho que você tem que ter um objetivo, você tem que ter fé, você tem que acreditar muito naquilo que você quer. E eu sempre acreditei muito nisso, eu sempre acreditei muito no projeto social, no trabalho social. O importante é as pessoas também sentir esse acolhimento quando chegarem aqui, porque é isso que eu vou passar. Aqui está a minha vida, aqui está a minha história, aqui está tudo o que eu quero transmitir para as pessoas, né? E eu espero, sim, que ao longo de todas as parcerias que eu for fazer, eu consiga com que essas pessoas também doem isso delas, porque todas têm. Todas as pessoas têm. A gente só precisa tocar, fazer florescer.